Olá pessoal, paz seja convosco. Aqui estamos no nosso 26º dia da nossa campanha, 40 dias aí de milagre da nossa campanha, que estamos numa só fé, num só propósito buscando ao Senhor. Hoje o nosso tema fala sobre calando o diabo. Eu quero que você pense comigo qual foi a oportunidade que foi dada ao homem de calar o diabo. Tudo começou lá no Éden, quando Adão teve a oportunidade de colocar Satanás para fora do Éden e dar um cala-boca nele. Quando o Senhor disse para Adão, cuida e guarda o Éden, ele podia guardar o Éden e cuidar, como cuidando? Cuidando em si ali como um jardim, como a sua casa e guardando do quê e de quem? Qual era o risco que o Éden estava correndo para o Senhor falar para ele cuidar e guardar? Pois é, o Éden hoje é a minha e a sua casa, é a minha e a sua família. Você pode prestar atenção comigo que durante o Velho Testamento inteiro, ninguém deu um cala-boca no diabo, porque Satanás tomou a autoridade de Adão ali no Éden. Mas quando chegou lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus, quando ele passou pelo batismo, ele foi ali resgatar essa autoridade. E aonde ele foi resgatar essa autoridade? No deserto. Adão foi tentado no paraíso, num jardim, mas o nosso Senhor foi tentado no deserto. Quando ele saiu do batismo, ele foi para enfrentar Satanás, que veio para desafiá-lo sobre quem ele era. E ali, sabe o que ele disse para ele e para Satanás? Por três vezes, ele repreendeu ele. E nisso ele nos deu a autoridade. E nessa autoridade que nós temos hoje em Cristo Jesus, o nosso segundo Adão, nós podemos dizer para Satanás, cala, sai da minha casa, da minha família, da minha vida. Tome posse dessa autoridade dada pelo Senhor Jesus e cumpra esse propósito do 26º dia. Está nas minhas e nas suas mãos. Cala-te, Satanás. Sai daqui agora. Amém. Música